TVC Agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD, Todimo, a gente nasceu para construir sofá em box, esse é meu sofá, Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar, Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Sextou, 3 de junho de 2022, eu sou Israel Espíndola e agradeço a sua companhia, está no ar, na sua TVC HD, na Cultura FM, nas redes sociais do facebook.com Cultura TVC e JP News MS, o programa TVC Agora e vamos direto aos destaques desta sexta-feira, alunos das escolas Bom Jesus e Afonso Pena participam de um passeio ciclístico no encerramento do Maio Amarelo, casos de covid voltam a subir em Três Lagoas e também Paranaíba e tem festival de fanfaz no aniversário de Três Lagoas e o TVC Agora, é claro, tem a participação dela. Bom dia, Mari Verdam! Bom dia, Israel! Bom dia para você que está aqui na TVC HD, canal 13.1, para você da Cultura FM e para os nossos internautas. Participe, venha fazer parte desta família, manda sua mensagem, a sua foto e conte para nós a boa do final de semana. E fica ligadinho aí, porque no TVC Agora, desta sexta-feira, você vai conferir também. Olá, Israel! Bom dia para você, bom dia a todos. Israel, eu tenho uma pergunta. Aposentadoria, tem hora certa para a gente começar a pensar nisso? Tem sim, a hora é agora, viu? Quanto antes, melhor. Eu trago já já uma reportagem sobre esse assunto, como envelhecer com dinheiro no bolso, já já, no TVC Agora de hoje. Olá, Israel! Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre mais um atropelamento que aconteceu aqui em Três Lagoas. É já já! Está no ar pela TVC HD, TVC Agora. TVC Agora! Que beleza! Sextou! Sextou! É, delícia, hein? E hoje é um dia muito especial também, dia 3 de junho de 2022. Me conta! Conto! Daqui a pouco eu conto. Lembra das festas? Então, hoje teremos festas. Das festas, lembro. Lembro, ó, estou pronta. Mari Verdun, está pronta? Claro! Você falou festa! Né? Ó, Mari, e aí? Bora participar? Exatamente! Qual que é a boa, qual que é a boa do final de semana? Conta pra gente, conta pra mim, pro Israel, manda sua selfie aqui, pra gente colocar no nosso telão. E o WhatsApp é 992-34-4539. Aqui, ó. 992-34-4539. Você que está aí nos ouvindo na Cultura FM, já anota e manda aqui onde que você estiver. Muito bom! Muito bom, isso mesmo. Você que está na Cultura FM, pode mandar também a sua selfie. Já pensou dentro do carro lá? Estaciona, para, faz a selfie e manda pra gente. Com certeza! Está buscando o filho na escola? Aguardando ele sair? Já manda uma selfie aqui sintonizada na 106,5 Cultura FM. Ou se você está passando por Campo Grande, ó, na boleia do caminhão, por que não? Participe também, meu amigo. Fala pra nós o seu destino e de onde é que você está vindo também, que é muito importante. Então, tá aí, o WhatsApp na tela, sexta-feira, hein? Sextou, já, né, Israel? Graças a Deus. Já sextou. Essa semana foi puxada, hein? Puxada, mas acho que passou rápido. Passou? Passou. Sério? Foi ligada no 440. É, porque a Bonita não trabalhou à noite em dois eventos. Ah, mas você é o rei dos eventos, você não é pronta para eventos. Melhor levar a vida por esse lado. Bom, Mari, start? Start. Startou. Startou o TVC agora e como sempre a gente já vai falando aí, vamos trazendo notícias do setor policial. É, meus amigos, hein? Nós sempre falamos aí dos cuidados, né, que os motoristas têm que ter para evitar acidentes. Ontem, uma jovem foi atropelada no Jardim Alvorada. O Rodrigo Lucas tem os detalhes. Olá, Israel. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC. Agora, pois é, Israel, mais um incidente registrado aqui na cidade de Três Lagoas, dessa vez um atropelamento envolvendo motociclista. O fato aconteceu na manhã de ontem, aqui na Baldomero Leituga, no Jardim Alvorada. A moça estava atravessando a rua quando ela foi atropelada. A mãe dela, após o incidente, procurou a delegacia, registrou um boletim de ocorrência. Por quê? Porque o motociclista, ele fugiu sem prestar apoio à vítima, que é considerado também crime. A vítima, ela está internada no Hospital Auxiliadora, está na UTI e o seu estado inspira cuidados. Aquilo que a gente fala sempre, né? O cuidado que você tem que ter aqui nas vias da cidade de Três Lagoas, principalmente ao atravessar a rua. Porque tem muito motorista que não respeita a faixa de pedestre e acaba ocasionando esse tipo de acidente. Agora, a polícia tenta identificar e encontrar o autor desse atropelamento. O que acontece? Vai dificultar um pouquinho a situação dele. Por quê? Porque ele fugiu do local sem prestar apoio à vítima, o que é considerado crime. Israel, volto com você ao estúdio. Uma coisa, viu, Rodrigo? A polícia vai identificar. Se tem uma coisa que a polícia civil faz é identificar os autores de qualquer espécie de crime. Agora, sobre o trânsito, qual que é a parte que ainda as pessoas não entendem que todos são atores desta célula viva chamada trânsito? Pedestre, ciclista, motociclista, motorista, de carro, caminhão, todo mundo faz parte. E a lei é do maior cuidar do menor, do mais frágil. Agora, o pedestre também tem os deveres, seus direitos e os deveres, assim como motoristas. Não respeitar a faixa de pedestre? Gente, pelo amor de Deus. E o que tem de motorista que gosta de cometer infração aqui em Três Lagoas, hein? Ah, estão no interior mesmo. Negativo, meu parceiro. Aqui é para ser respeitado. O trânsito aqui não é para bagunça, não. Você bagunça lá na sua casa, mas no trânsito, não. Nossa, você sai nas ruas de Três Lagoas, aí eu vejo cada absurdo. Não respeitam a faixa de pedestre, não respeitam a sinalização. E é todo mundo. Ciclista, motorista, motociclista. Parece que vive, sei lá, um mundo sem leis. Exatamente, Ricardo. Parece que vive na bolha, só ele é o importante. Aí que acontece o acidente de trânsito, aí eu quero ver. Reflexão e cuidado. Mudaram de assunto? Ó, a Guará Renault tem um recado especial para você. O novo Kwid pode ser seu. Para você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo. A cada R$ 200,00 em peças ou serviços. Ou a cada R$ 10.000 na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid zero quilômetro? Isso mesmo, só a Guará apresenteia você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renault? Vem pra Guará! Bom, e ainda falando dessas questões de trânsito, né? E visando dar maior agilidade no trabalho dos policiais, do grupamento de trânsito, o 2º Batalhão de Três Lagoas utilizará a partir de agora um aplicativo, né? Para, a partir de agora, que vai ajudar aí nas autuações. O Rodrigo Lucas volta novamente com as informações. O Pelotão de Trânsito do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas ganhou nesta semana uma nova ferramenta para incrementar o serviço na cidade. O aplicativo Altua será utilizado pelos policiais para facilitar o trabalho de autuação dentro e fora do município. De acordo com o auxiliar da sessão de trânsito do 2º Batalhão, Sargento Costa Júnior, o novo aplicativo trará uma maior confiabilidade para o policial, já que agora, através do próprio sistema do aplicativo, o PM terá dados mais completos dos condutores na palma da mão. A principal funcionalidade do aplicativo para o policial militar é a confiabilidade dos dados. Nós poderemos extrair dados de veículos de todo o território nacional. Ele foi processado e feito na base do SERP, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados. e também veículos e condutores. Então, a confiabilidade para o policial militar dos dados melhorou muito, tanto de débitos como de propriedade e outros dados relativos ao veículo. Uma das novidades é que, ao registrar a notificação, o policial terá a possibilidade de encaminhá-la direto para a Carteira Nacional de Habilitação Digital do Condutor Infrator. Tivemos casos de anos passados de condutores que demoram a receber a notificação. A pessoa, às vezes, compra o carro e dois anos depois vem a notificação. Esse aplicativo vem com essa funcionalidade de agilizar esse processo, visto que as notificações vão cair direto na carteira de trânsito digital. Quem é adepto desse sistema, assim que o policial confeccionar a notificação, ela sendo aprovada pelos gestores, ela vai estar disponível para o cidadão. Tanto informar quem quer o condutor, quem quer o infrator, também fazer recorrer do auto de infração. E também os adeptos do SNE, o sistema de notificação eletrônica, também vão poder pagar com até 40% de desconto algumas infrações. De acordo com o comandante do destacamento de trânsito do 2º Batalhão, Lauro Santana, trata-se de uma inovação tecnológica que trará mais rapidez nas autuações. O Pelotão de Trânsito da Polícia Militar de Três Lagoas trouxe esse aplicativo como uma inovação tecnológica para facilitar o trabalho do agente na sua fiscalização. Sendo que eles vão estar na rua, em posse desse aplicativo, para que quando eles estiverem na fiscalização, eles vão ter acesso a um banco de dados nacional, onde vai facilitar e agilizar o seu trabalho na fiscalização. Ou seja, ele vai estar na rua ali, o trabalho vai ser bem mais fácil, bem mais prático e rápido também, né? Sim, com esse aplicativo mais moderno, de ponta, produzido pelo CERPRO, o policial militar vai ter mais agilidade no seu trabalho de fiscalização, sendo que agora ele poderá, além de atender com mais agilidade e conforto aos usuários da via, poderá auxiliá-los tendo acesso ao Banco Nacional. Segundo ele, o aplicativo veio para substituir os métodos antigos utilizados com papel e, além disso, todos os policiais que irão utilizar a nova tecnologia passaram por curso de aperfeiçoamento e também aprendizado sobre a atualização dos recursos que ele oferece. Sim, com esse aplicativo em mãos, a partir de agora, o trabalho da polícia militar terá mais facilidade e agilidade no seu trabalho, sendo que agora, com esse aplicativo em mãos, o seu trabalho será mais eficiente, pois trará, além de mais conforto e agilidade, e retirando aquele método antigo de preencher talões manuais. Agora será tudo por meio digital. Já que a tecnologia aliada ao trabalho facilita 100%, né? Sim, com essa evolução agora, o policial poderá prestar um bom serviço à comunidade treslagoense, com mais eficiência e mais tranquilidade. Para os motoristas, a nova ferramenta diverge opiniões. Não sabia. O que você acha disso? Bom, é melhorias, né? Melhoria para a população, para a gente, né? Aquele motorista que não tem muito problema com a lei, você acha que vai ajudar? Isso, lógico, 100%. Não, não estou sabendo ainda, não. O que o senhor pensa disso? Olha, para atuar é mais fácil, né? Ruim é só para a gente. Fazer o quê, né? É assim que as coisas funcionam. Vai funcionar, vai funcionar. Bom, cestou. Cestou. DJ? Cestou, Israel. Bora, pose de milhões? Bora, estou pronto. WhatsApp na tela, diretor. Porque agora... Vamos lá. Todo dia eu faço isso. Saque o seu celular, câmera frontal, mira para a televisão, entra um pouquinho mais para cá. Isso, perfeito. Vamos lá. No 3... Vai fazer a pose? Vou, claro. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Boa! Estamos esperando a sua mensagem no nosso WhatsApp. Pode participar também pelo Facebook. Com certeza. JP News e Cultura e TVC. Isso. É isso aí. Mandar um abraço para o meu amigo Ribamar Leite. Ribá! Estamos juntos, irmão. Obrigado. Um abraço, Ribá. Ele mandou um abraço para você também. Um abraço. Estou mandando também para ele. Um abraço para você, para a sua esposa. Estava olhando aqui, nós estávamos falando dele, né? Um abraço. Pois é. Ah, é, Ribá. A gente viu sua foto do perfil aqui. Você aí no bigodón. E a patroa, um beijo para vocês dois. Muito obrigado por você sempre estar participando com a gente aqui do TVC Agora. Você já faz parte da família TVC Agora e é legal demais quando eles participam. Com certeza. E olha, estou aguardando, hein? Muito bom. Estou esperando. 992-34-45-39 já manda a sua foto, porque no segundo bloco nós iremos já começar a ver aí as fotos do pessoal. Com certeza. Beleza. Ó, desculpa. Quanto antes mandar, melhor, porque depois eles mandam no final do programa e a gente só mostra na segunda-feira. É verdade. Né? Aí no quarto bloco que vai começar o RCN Esporte, eles querem mandar. É, verdade. Então já manda. Como será a sua vida depois que se aposentar? Já pensou nisso? Não? A Tati Simo tem matéria especial sobre esse tema. Então não sai daí, não. É bom. No pronto atendimento de convênios hospital auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No centro de especialidades médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. No mês dos namorados, seu par perfeito está na Sofá Inbox. Ofertas imperdíveis em 10 vezes sem juros no cartão para você se apaixonar. Sofá retrátil reclinável, 2,25 metros, 10 vezes de R$ 159,90. Sem juros no cartão. Sofá retrátil reclinável, 2,82 metros, 10 vezes de R$ 279,90 no cartão. Sofá Inbox. Esse é o meu sofá. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda para você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha. Duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção para você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vindo à Estrela Casa Decor, bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrátil reclinável de assento e encosto de R$ 3,740, ele está por apenas R$ 2.580. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você, que está assistindo aí o TVC Shop, corre para cá, vem para a Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex Renova, mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite, 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. Esse novo Kwid pode ser seu. Para você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo. A cada 200 reais em peças ou serviços. Ou a cada 10 mil reais na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid zero quilômetro. Isso mesmo, só agora apresentei a você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renan? Vem pra Guará! TVC Agora! De volta com o TVC agora desta sexta-feira. Imagem da rua João Gonçalves de Oliveira. Clima agradável. 25 graus. Tempo fechado. Olha, desde ontem à noite eu já comecei a sentir uma queda na temperatura aqui em Três Lagoas. E a previsão é que uma frente fria está já atuando sobre o nosso estado. Então, se você está acompanhando aí pela Cultura FM, acabamos de ver as imagens externas da rua João Gonçalves de Oliveira. O tempo está fechado. Já sabe, tempo e temperatura? É hora de saber como fica a previsão do tempo para Três Lagoas e toda a Costa Leste. Nesta sexta-feira, a previsão indica chuvas fracas e moderadas na região sul, podendo ter tempestades com raios em locais isolados. Já para o restante do estado, a probabilidade é de tempo firme, com sol e variação de nebulosidade. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 31 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 21 graus e a máxima de 32 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 20 graus e a máxima de 31 graus. Em Inocência, a mínima é de 18 graus e a máxima de 26 graus. Em Água Clara, a mínima é de 20 graus e a máxima de 28 graus. Você já pensou como será a sua vida depois que se aposentar? Acha que isso é um assunto para ser pensado somente quando estiver na terceira idade? Pois não. A aposentadoria é para ser planejada muitos anos antes. Entenda melhor na reportagem da Tati Simão. A aposentadoria parece papo de terceira idade, como algo que está muito distante de acontecer. Mas ela chega. Inevitavelmente, o tempo passa. E quem não se previniu pode acabar com dificuldades financeiras nesta fase da vida. Manter as contas em dia somente com a renda vinda da aposentadoria do INSS pode não ser suficiente para muitas famílias. E aí que a previdência privada pode ser um inteligente recurso, conforme a opinião deste consultor de investimentos, Rafael Teixeira. Comparando previdência pública e previdência privada hoje, é vantajoso você ter uma previdência privada. Por quê? Em média, o pessoal muito fala, até você citou aí, as pessoas, será que eu consigo viver com a aposentadoria do INSS? Em média, hoje, a aposentadoria do INSS paga R$ 1.500. É possível hoje, com a atual inflação, com os atuais números que nós temos hoje, viver com R$ 1.500, criar uma família, pagar um colégio de um filho. É uma situação um pouco mais complicada. Então, a gente tem que começar a ver isso. Com a previdência privada, você já consegue um pouco mais. Por quê? Desde 2018, mudaram bastante as regras de previdência privada. Antigamente, elas eram bem engessadas. Então, as rentabilidades delas acabavam sendo um pouco... não eram tão atrativas. Então, desde 2018, isso aumentou muito. Então, você tem grandes gestores de fundos, grande gestão de patrimônio com fundos de previdência, que rentabilizam muito bem. E isso corresponde a menos prazo de acumulação de patrimônio, maior valor quando você for se aposentar. Então, isso faz mais sentido para você ter um retorno maior lá na frente. Falar sobre aposentadoria aos 15, aos 20, aos 30 anos de idade pode parecer cedo demais. Mas será? Pensar no conforto financeiro que se deseja ter na terceira idade exige planejamento e é uma ação de longo prazo. A previdência privada, a previdência pública é a previdência que nós temos do INSS, que recentemente mudamos também de regra. Esse é um receio que a gente tem muito também referente à previdência pública. Estou me programando para estar com 65 anos, mas será que até lá eu vou conseguir me aposentar? Então, esse é um receio que muita gente tem e eu prefiro não correr esse risco. Eu prefiro eu fazer a gestão do meu patrimônio e ali eu consigo direcionar para onde eu quero. Por isso, a previdência privada se torna mais atrativa nesse sentido. E aí, vem as vantagens, que eu consigo ter a facilidade também de escolher o tipo de investimento que eu quero. Quando a gente fala de previdência privada, a gente está falando de longo prazo, geralmente mais de 10 anos. Então, você pode trabalhar com investimentos, com previdência, até com um pouco mais de risco. A previdência privada tem exatamente a função de servir como uma renda adicional à da previdência pública. Entre os jovens treslagoenses, a aposentadoria ainda não está nos planos atuais de muitos deles. Por enquanto, é só aposentadoria privada mesmo. A gente paga mesmo, quando a gente trabalha é registrado. A TNSS? A TNSS. A privada ainda não fiz. Vamos ver um pouquinho mais para frente. Algum dia na sua vida você pensou em fazer? Não. Nunca recorreu? Não. E agora, já é algo que você pensa, planeja? É, com as novas leis, as mudanças que vêm acontecendo atualmente no mercado, a gente começa a repensar um pouco, né? Você acha que com o valor da aposentadoria, hoje, com o seu custo de vida, supre? Não. Não supre. As coisas mudaram bastante, né, nos últimos anos. Está tudo muito caro, né? A gente sabe que com a idade também vai chegando as doenças, outras pessoas a gente tem que gastar um pouco mais. Então, não supre, não. 29 anos, trabalha de carteira assinada. Minha pergunta é a seguinte. Daqui 30 anos, você vai ter 69 anos. Sim. Muito provavelmente você já vai estar aposentado. Pouco provável. Pouco provável por quê? Do jeito que está hoje, a lei como foi mudada, praticamente, a esperança de ser aposentado, hoje em dia, não existe mais. E de se aposentar e viver só da renda da aposentadoria é impossível? Não, não tem como. Tem que ter alguma coisa a mais para poder se manter. E algum dia você pensou em fazer uma previdência privada ou algum tipo de investimento, ir num banco, entender melhor sobre isso? Ou só o dinheiro na poupança mesmo? Não, não. Eu tenho que ver essa questão também, porque para frente eu vou precisar. Você já pensa em fazer isso? Sim, sim, sim. Mas nunca fez? Não, não. Mas na contramão da maioria tem o Jonas, empreendedor, e aos 28 anos ele já investe pensando no futuro. Olha, eu penso que a gente precisa fazer uma previdência privada, né? Para apostar no nosso primeiro, para depois querer algo do governo. Não adianta você querer apostar só no INSS, porque a gente sabe o que está acontecendo aí com o Brasil, né? Então, eu acredito que fazer algo próprio mesmo, no banco, investimento, alguma coisa assim, é melhor de se fazer. E você já faz? Por enquanto, sim. Pouquinho em pouquinho por mês, mas dá para fazer um pouco. O consultor de investimentos destaca as vantagens da previdência privada. Você tem questão de imposto, você pode ter o menor imposto hoje exercido no Brasil, pagar o menor imposto. Você tem o benefício de declarar o imposto de renda e abater, receber mais IR ou deixar de pagar mais do que você já paga hoje. Então, a gente usa isso como um instrumento para facilitar isso. A questão de você ter a facilidade, portabilidade, trabalhar essa previdência, dependendo do cenário de mercado, de poder elevar e aumentar a rentabilidade, então se torna muito mais atrativo por conta desses fatores, né? E não fica à mercê de regras, de leis que a gente a todo momento está sujeito a alterações. Agora vamos falar de coisa boa. A Todimo está completando 39... Deixa eu me ajeitar aqui, ó, para você prestar bem atenção. Porque a Todimo está completando 39 anos. São 39 anos oferecendo os melhores produtos para a sua reforma ou construção. E no aniversário da Todimo, você tem muitas vantagens com o seu cartão Todimo. Você parcela em até 15 vezes sem juros. E na Todimo, o seu limite pode ser até 3 vezes maior. Imperdível, né, pessoal? Ouve só essas ofertas de aniversário. O porcelanato portinário 80x80, retificado R$ 89,90. Bacia Deca Quadra, R$ 529,90. Coifa Agrato Inox de vidro, R$ 1.499,90. Tinta Nova Cor Extra, R$ 299,90. E se você não tem o cartão, não se preocupe. Você... Cartão Todimo, é claro. Você pode procurar a equipe de vendas na loja agora e solicitar o seu cartão e análise. Gente, é rapidinho e o melhor. Você já pode comprar na hora. Aniversário Todimo, 39 anos. Uma vida toda ao seu lado. Aqui em Três Lagoas, na Avenida Capitão Olinto Mancini, número 311. Pessoal, depois de dois anos suspenso por conta da pandemia Covid-19, o Festival de Bandas e Fanfarras volta a ser realizado fazendo parte do calendário de eventos dos 107 anos de antecipação, né, emancipação política de Três Lagoas. Essa será a terceira edição do Festival de Bandas e Fanfarras, que será realizada no dia 14 de junho, véspera do aniversário de Três Lagoas. A banda marcial e musical de Três Lagoas já iniciou os ensaios para o festival, que ficou dois anos suspensos por conta da pandemia. A data do festival é no dia 14 de junho, às 19h, na esplanada da NLB, né, e teremos 11 bandas participantes. Duas do nosso município e nove de municípios visitantes. Quais são os municípios que vão participar? Campo Grande, Nova Andradina, Angélica, Alcinópolis, Camapuã, Costa Rica, Selvíria, entre outros. E Três Lagoas tem duas bandas? Duas bandas, as conhecidas, né, a tradicional banda musical Cris Sedentor e banda marcial Cris Sedentor. E tem a banda 15 de junho, que é uma banda praticamente formada por ex-integrantes da banda, que tem como seu coordenador e diretor o Marcelo Henrique Almado. De acordo com o maestro Relíquias, apesar de alguns profissionais terem deixado a banda, o grupo ainda tem muitos integrantes. A nossa Cris Sedentor hoje, depois desse período de pandemia, né, que foi um período terrível, não só para a banda, mas para tantos segmentos da sociedade, hoje estamos com 79 integrantes na banda, mas temos 220 crianças no nosso serviço de convivência. Qual que é a idade para participar? A partir dos 11 anos de idade. E até que idade? Até ele conseguir conciliar o serviço com a banda. Ele conseguindo conciliar, ele pode ficar até os seus 22, 23, enquanto conseguir levar a carga horária e todas as apresentações que nós temos. E os integrantes da banda estão ensaiando para fazer mais uma belíssima apresentação. É, o que vocês estão observando ao fundo aí, não é, é a parte da banda, que é o corpo musical, logo à esquerda nossa aqui tem as balizas, o corpo coreográfico não para, não é? Agora os ensaios são incessantes para poder, depois desses dois anos de pandemia, dois anos sem os desfiles tradicionais, mostrar o melhor que nós temos para a nossa Três Lagos. E já ficou definido qual vai ser a apresentação esse ano, a música da banda de Três Lagos? Sim, sim, já está tudo definido. Já estamos, falta praticamente uma semana e meia, mas já está tudo definido, agora é só limpar os detalhes e vai ser uma grande surpresa. Eu tenho certeza que quem estiver na Avenida no dia 14, no festival, e no dia 15, a partir das 8 horas, no desfile cívico-militar, não vai se arrepender. Dá para antecipar alguma novidade, Maestro? Que vão gostar. Vão gostar, eu tenho certeza que a banda irá arrancar muitos aplausos da nossa população. A apresentação das bandas e fanfarras será realizada no dia 14 de junho, véspera do aniversário de Três Lagoas. O evento acontecerá na Esplanada da NOB, a partir das 19 horas. E no aniversário da cidade, dia 15 de junho, as bandas também vão se apresentar. Dois dias de apresentação, não só da nossa banda, mas das 11 bandas participantes do festival, porque as que participarem também do festival vão participar no dia 15 do desfile cívico-militar. Junto com o exército, com o bombeiro, com as escolas, CIs, vai ser uma festa da população treslagoense. E esse ano não vai ter alvorada festiva, por quê? Como nós tivemos a mudança para o desfile cívico-militar para as 8 horas da manhã, se tornou inviável a gente estar fazendo a alvorada festiva. Por ter que acordar os músicos muito cedo. Primeiro que eles vão dormir muito tarde, por conta que o festival acaba por volta das 11 horas da noite, até chegar nos alojamentos, dormir, já é quase uma, duas horas da manhã. Para ter que acordar às 4 horas da manhã, ficaria muito desgastante. Por isso, esse ano, não faremos alvorada festiva. Muito bacana, muito legal mesmo, esse festival de bandas e fanfarras. Gente, ouvir uma banda, assim, ao vivo, tocar, é muito legal. Eu gosto muito. Bom, tá na hora. Mari Verdun, sextou Mari Verdun. Já temos fotos? Temos. Muito bem. Mas aí o pessoal, deixa eu te falar, o pessoal tá pedindo outra foto. De novo? É, porque não deu tempo, a gente foi muito rápido. Meu Deus do céu, vai lá. Umas três pessoas. Não, mas já que vai tirar outra foto, cheguei. É naquela? Estamos naquela ali? Né? Dá dois. Dá dois? Vou participar, vocês me permitam? Claro, pose de milhões. Deixa eu passar pra cá. Vamos para a pose de milhões? Calma, isso não é o A Casa Sua ainda, estamos no TVC agora, ainda tem esporte, ainda tem pulseira de prata, mas tá rolando um invasão. Isso aí. Tá de cima, o programa A Casa é Sua invadindo o TVC agora, pra participar conosco da foto de milhões. A pose de milhões. A pose de milhões. Mas assim, tem algum tutorial pra essa pose? Não, é só a travessa. Ou aja naturalmente? Eu nem sabia que valia tudo isso. Claro que vai. A bonita aqui chegou e falou, é pose de milhões. Pose de milhões. A foto de centavos, mas a pose é de milhões. Vamos ajeitar aqui, Mari, pra lá um pouquinho. Pra cá? Pra mais, 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 mais. Eu estou demais. Aí, eu venho mais pra cá, tá bom, é? Trava na beleza? Valendo? Então, vamos lá. Saca o seu celular. Modo frontal na câmera. Vamos lá. 3, 2, 1. Show de... Fechou! Show de bola. Te espero na pose é sua. Já sabe? Já dança? Qual que é a dança? Eu não sou tiktoker. Eu também não sou. Naka. Naka. Vamos lá. Acorda, Pedrinho. Tá bom, diretor. Você já falou. Quem é Pedrinho? O Pedrinho é meu sobrinho. A pergunta é que não quer falar. Deixa o Pedrinho dormir. Bora pro campeonato, Pedrinho? Bora. Show de bola. Cesto. Daqui a pouco você volta. Falou. Até mais. Amiga Mário, te espera, hein? Um beijo. Tchau. Vamos lá, então, pras fotos que hoje... Vamos ver fotos. Oliver, temos já... Ô, diretor. Temos fotos? Temos fotos? Não temos fotos? Fotos, não fotos? Então põe pra gente, meu querido. Opa! Joana Dark já fez a foto dela. Já mandou a selfie. Telespectador assíduo é assim, né? Joana, muito obrigado sempre pela sua participação. Adorei. Próximo. Marcelo. Ó, tá vendo por que as pessoas estavam pedindo outra foto? Porque foi muito rápido. Ah, verdade. Viu? Mas o Marcelo já mandou, tá valendo. Ficamos de biquinhos. É, pois é. Marcelo. Show, meu irmão. Obrigado. Um abraço, Marcelo. Próximo. Olha, agora, ó. Nós temos o Cidinho aqui, a esposa dele, a netinha e os tios curuzos. Cidinho. 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 E da Silene. Tão nove já, vovó. Ah, meu Deus do céu. Fofura. Qual que é o nome da netinha? Gente. Manda pra gente. Bem nessa região aqui, ó. Entre a orelhinha e o ombro, existe um negócio chamado pescocinho. Ah, cheiroso. Por que que eu tô sentindo esse cheiro? Um beijo. Um beijo pra essa família linda. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a família de vocês. Sempre. Próximo. Nós temos a Gabi de cabelo... Que linda. Gente, ó, Gabi, eu adoro. Olha, deixa eu falar, adoro quando você manda fotos. Porque eu fico babando no seu cabelo. Maravilhosa. Um beijo pra você, pro papai e pra mamãe, tá bom? Beijo, 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 beijo. Quer mais? Ah, deixa eu pegar o nome dela aqui, que ela mandou. Seja bem-vinda. Olha que legal. Olha que legal. E ela mandou o clique na hora certa, ó. Bom dia, sou a Tatiane, do bairro Quinta da Lagoa. Sou telespectadora assídua da TVC. Sério? Sigo todos vocês no Instagram. Eu também? O clique foi certeiro. Eu também? Foi certeiro, Tati. Qual que é o seu arroba? Eu quero seguir você de volta. Por que não? Maravilhosa. Ah, não sei. Ela disse que segue todo mundo. Quem será a Tati? Manda um oi lá pra nós. Quem será a Tati? Ó, um beijo. Bom final de semana. Seja bem-vinda e manda mais fotos pra gente, viu? Coach? O que ela é coach do que é esse aí? E aí, coach? É de exercício ou da igreja? Não vi, mas tudo bem. Um beijo, Tati. Um beijo, Tati. Gostei da foto. Eu também. Opa! Ó, agora nós temos aqui o João, ele tem cinco aninhos. Ele mora na rua Jacarandá, no bairro Novo Oeste 2. Que massa! João! João! Beijo pra você, cinco aninhos. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Cinco aninhos, fofura. Legal demais. Saudades. Nossa, eu não... Olha, não acredito que você, você ficou todo esse tempo sem falar conosco. Não, Israel, mas ela disse que tava na correria. Mas a TV tava ligadinha. Inclusive, no dia que nós mandamos um abraço, mesmo pras pessoas que não mandaram fotos, que a gente tava com saudade, ela agradeceu. Não é, dona Gelinda? Não sei se eu vou ficar de bem, dona Gelinda. Eu estou super de bem da senhora. Agora, um prato de arroz com feijãozinho. O que mais? Feijão com calabresa. Tô sentindo o cheiro. Tô sentindo o cheiro. Fico de bem da... Beijo, minha querida. Beijo pra senhora e pro neto Luan, se eu não estou enganada. Olha, eu tô mandando um beijo aqui também. Beijo, beijo, beijo. Beijos e beijos. Próximo. Ó. Tá vendo? Olha, é bem na hora do beijo. Quem mandou? Israel, eu adoro você. Foi ontem. Foi a Gelva. Gelva? Gelva aparecida. Bom dia. Mostra o seu rosto pra gente, Gelva. Gelva, manda selfie. Por favor. É, queremos te ver. Temos mais ou vamos deixar para o próximo bloco? Para o próximo bloco. Para o próximo bloco teremos mais a sua participação. Não sai daí não, é rapidinho. Fecha Mestodimo. Toda loja em até 15 vezes sem juros no cartão Todimo. Piso 56 por 56, retificado, R$ 32,90. Tinta Subnil Piso, R$ 289,90. Parafusadeira Pradeira Vonder, R$ 379,90. Bacia Deca Easy com caixa, R$ 379,90. Não perca. Últimos dias. Fecha Mestodimo. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda pra você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha. Duas poltronas por apenas R$ 1.500,00. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção pra você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vindo à Estrela Casa Decor, bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrato e reclinável de assento e encosto de R$ 3,740,00. Ele está por apenas R$ 2.580,00. E pra você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você que está assistindo aí o TVC Shop, corre pra cá, vem pra Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo pra você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex Renova, mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite, 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Arraia da Giga. Garanta a alegria da sua festa com os produtos da Giga. Camisa junina xadrez infantil, só R$ 24,99. Pipoqueira de 4,5 litros, apenas R$ 34,99. Sexto telado, 30 litros, só R$ 19,99. A Giga parcela suas compras em 12 vezes no cartão, sem nada de juro. Arraia da Giga, a gigante do seu lar. Giga, a gigante do seu lar. Centenas de mensagens chegando aqui no nosso WhatsApp. Muito obrigado pela sua participação. Também nas redes sociais, o facebook.com.br, jpnewsms, facebook.com, cultura tvc. Pode mandar um abraço, te mandar um abraço para a Luana, que também está assistindo pelo Facebook. Obrigado, viu Luana? A Leisiane Lima também está sintonizada conosco, viu? Muito obrigado mesmo, valeu demais. E para comemorar o encerramento do Maio Amarelo, As duas escolas aqui de Três Lagoas, a Bom Jesus e também a Afonso Pena, Realizaram e participaram de um passeio ciclístico. Hoje de manhã, eu estive lá acompanhando essa movimentação. Confira. Alunos da Escola Estadual Bom Jesus e a Afonso Pena participaram na manhã desta sexta-feira De um passeio ciclístico em alusão ao encerramento do Maio Amarelo. Mês de conscientização e chamar a atenção da sociedade para o alto índice de feridos e mortos no trânsito. É conscientizar os nossos alunos dos perigos que o trânsito oferece, que eles aprendam as regras de trânsito e possam andar seguro com a sua bicicleta, com todos os meios de transporte que eles usam. Essa é a nossa preocupação, de conscientizar esses alunos para isso. E para celebrar o encerramento do Maio Amarelo, nada melhor do que pedalar. E duas escolas estão fazendo esse passeio ciclístico nesta sexta-feira, a Afonso Pena e a Bom Jesus. No Dia Mundial da Bicicleta, nada melhor que usar a magrela para chamar a atenção para os cuidados no trânsito. A coordenadora de educação da Diretoria de Trânsito de Três Lagos lembra que o Maio Amarelo terminou, mas que a população precisa se conscientizar para evitar acidentes no trânsito. A gente conta com a participação de toda a população da cidade, para a gente tentar diminuir esse número infeliz de acidentes, de estatística. E hoje a gente está com a participação dos alunos aqui de duas escolas estaduais grandes daqui da cidade, para mostrar para a população que a bicicleta ainda é um meio seguro, se todo mundo fizer a sua parte. Então nós estamos finalizando as ações, hoje, dia 13, é o Dia Mundial da Bicicleta, por isso que nós estendemos um pouquinho as ações do Maio Amarelo. Os alunos passearam pela Avenida Antônio Trajano dos Santos até o centro e retornaram, onde participaram de sorteios de prêmios e suas medalhas. A Isabela e o Marcelo são exemplos de vários treslagoenses que têm a bicicleta, o principal veículo de locomoção. Então, eu venho pela ciclofaixa de trás do quartel, respeito sempre os pares, e como eu saio num horário que não é de pico, eu acho bem seguro, e eu sempre respeito os pares para não acontecer nenhum ocorrido em um acidente. Para vir da minha casa para a escola, até que é tranquilo. Eu saio de casa num horário que não é de pico, tem pouco carro, a gente sempre respeitando como a gente perdeu na escola do Maio Amarelo, vamos apertando a andar na mão certa, andar no momento certo, não fazer as vezes errado para não acontecer nenhum tipo de acidente. E o trânsito de lagoa está bem controlado no momento. Tem alguns acidentes, mas como a gente está tendo esse curso do Maio Amarelo, está tendo muita conscientização dos alunos sobre andar de bicicleta, de sempre estar certo para não acontecer nenhum ocorrente. O passeio ciclístico contou com o apoio da polícia militar e dos agentes de trânsito do município. Romilda Meire é ciclista e membro da Associação de Ciclistas de Três Lagoas, e ressalta que a educação no trânsito é para todos. Coincidentemente, hoje é o Dia Mundial do Ciclista, e nós estamos fazendo, na verdade, a culminância de um projeto que já vem sendo desenvolvido desde o início de maio, que é o Maio Amarelo, Educação no Trânsito, por meio do qual os estudantes receberam orientações sobre segurança no trânsito, nas escolas estaduais aqui de Três Lagoas, nas 12 escolas, com palestras por nossos parceiros, que são os agentes da PRF e do Departamento de Trânsito. E hoje nós queremos apenas, simbolicamente, dizer para a sociedade transagoense que nós preocupamos com a educação no trânsito, principalmente dos nossos estudantes, que depois de dois anos, nesse momento de pandemia, ficaram reclusos e que agora estão dividindo espaço das vias públicas numa bicicleta, que é o principal meio de transporte deles para as escolas. e eles têm noções de segurança, porque isso é tenso, eles dividem esse espaço com todo tipo de veículo motorizado, então é fundamental que eles saibam o mínimo necessário para eles se conduzirem de modo seguro. Muito bacana! Eu amo bicicleta! Hoje é o dia mundial do ciclismo! A quarta edição do Festival de Dança 3 abriu a sua programação aqui em Três Lagoas. São 70 apresentações gratuitas durante os quatro dias em diferentes pontos da cidade. Até domingo também serão realizadas quatro oficinas de rodas de conversas, intervenções urbanas e após as atrações que fizeram parte do módulo de dança do Festival América do Sul, no Pantanal, né, em Corumbá, que encerrou no último domingo. A dança 3 mantém em alta temporada para os interessados em acompanhar grandes variedades e destinos. Gente, é muito bacana! Final de semana aí com várias opções de cultura, né? Esporte, cultura, é muito bacana poder voltar aí a essa retomada aí, tá certo? Agora eu quero falar para vocês, ex-menino, MSCAP Campo Grande e região, filantropia premiável ao adquirir o título Você Ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito e resgate e ainda concorre a prêmios. A renda é revertida para topar a prevenção e o tratamento de câncer das pessoas que utilizam o Hospital de Amor em Campo Grande. Então, além de você poder ajudar, né, muita gente, e ainda está ganhando, concorrendo a prêmios, essa semana, por R$10, você tem a chance de ganhar a nova Hyundai Creta 1.0 automática Turbo. Turbo, meu irmão! No quarto prêmio e mais, no primeiro sorteio são R$5.000,00, no segundo sorteio R$10.000,00, no terceiro sorteio uma moto Honda CG 160 Start, e no quarto e último sorteio uma nova Hyundai Creta 1.0 automática, MSCAP regional, é por isso que você tem muito mais chances de ganhar, apenas R$10,00. R$10,00, você concorre com a dupla chance e ainda tem 20 giros da sorte de R$1.000,00. Deixa eu só pegar aqui, ó, para você não falar que, ah, não comprou? Comprei, sim, ó, uma, duas, três. Eu vou ganhar a minha Hyundai Creta e, ó, fantástico, hein, gente? Prêmio de R$5.000,00, R$10.000,00 e a moto Honda. Basta você preencher esse canhoto aqui, entregar a mão do vendedor e já está concorrendo todos aqui, ó, os prêmios. E também tem o 20 giros da sorte, 20 giros, só que você pode ganhar R$1.000,00. Lembrando, né, pessoal, que o sorteio acontece ao vivo às 9 horas da manhã, aqui na TVC, MS CAP, região, até domingo, boa sorte. Quer dividir comigo o prêmio? Tá bom, eu vou dividir. Eu ganho R$5.000,00 e vocês ganham R$10.000,00, tá bom? Eu ganho crédito, vocês ganham motocicleta, combinado? MS CAP, ó, R$10,00 e você ainda pode concorrer a prêmios, tá certo? Pessoal, vamos falar o seguinte agora de economia, apenas 30%, economia não, apenas 30% dos moradores de Três Lagoas estão vacinados contra a gripe e há risco de surto, hein? Saúde, sugestão? Bom, a Tati tem mais informações. Uma das campanhas com menores taxas de pessoas vacinadas. Este é o retrato da vacinação contra a gripe influenza em Três Lagoas e em todo o país. Uma ação que começou em 4 de abril e que até agora não chegou nem perto da cobertura ideal dos grupos prioritários. Quem confirma é a coordenadora do setor de imunização, Humberta Azambuja. Realmente nós estamos preocupados com esses números. Por exemplo, os nossos idosos, nós estamos com 53% de cobertura aqui no município. No nível nacional, 51%. Trabalhadores da saúde, Três Lagoas está com 70%. O Brasil com 50%. Sem falar de gestantes e puertas que estão realmente baixos os números. Isso é preocupante porque a hora de tomar a vacina da gripe é agora, antes de realmente esfriar, antes do vírus estar circulando na sua maior forma. Então a gente está aguardando ainda esse público até amanhã para ver se a gente melhora os números. Os grupos que menos se vacinaram em Três Lagoas são das mulheres puérperas, de professores, gestantes e o de crianças. Sim, porque a gente já está aguardando um surto de gripe no município e para não dizer no país ainda neste ano. O ano passado tivemos em dezembro, justamente pela falta de adesão à campanha. Esse ano provavelmente esse surto chega até antes de dezembro. Por quê? Porque o momento de tomar a vacina é agora, visto que a circulação viral ocorre com a maior intensidade no inverno. Em quase dois meses de campanha, os idosos e os profissionais da saúde foram os primeiros grupos a poderem receber a vacina contra a gripe e influência em todo o país. O problema aqui em Três Lagoas é um cenário que se repete a nível nacional. Essas populações ainda não estão com a imunização na cobertura vacinal esperada pelas autoridades. O seu Gonçalo foge às estatísticas. Aos 63 anos, ele já garantiu a vacina contra a influência. Todo em dias. Tomou já? Todo em dias, só de Cuiabá, já está em dias. Todo ano o senhor toma essa vacina certinho? Todo ano, sim, senhora. O senhor acha importante todos os anos se vacinar? Tem uns seis meses que vou operar de coração, estou tentando reanimar agora, então tem que estar em dias. Tem que se cuidar. Tem que se cuidar. O mesmo fez o aposentado, José. Tomei já. Toma todos os anos? Todos os anos eu tomei, está com cinco, seis anos que eu tomo. Certo. Tenho minhas carteirinhas lá, está completa. O xará, José Ferreira, também preferiu se proteger e se vacinou. Tomei todinho. Tomou? Está tudo tomado. Todo ano o senhor toma certinho essa vacina? Todo ano tomo. Por quê? O senhor acha importante? Planeiro. Na mesma campanha da gripe influenza, crianças e profissionais da saúde são vacinados também contra o sarampo. Segundo o setor de imunização, foram 28,6% das crianças imunizadas. O Ministério da Saúde ainda não definiu se irá estender a campanha aos grupos prioritários ou se irá disponibilizar a vacina para toda a população a partir da próxima semana. Acredito que com esses números no cenário nacional, vá sim prorrogar ainda para os grupos prioritários. Nós só podemos abrir para a população geral uma vez que o Ministério da Saúde encerra para os grupos prioritários. A gente tem que insistir para dar uma cobertura melhor nesses grupos. Por quê? Porque a gente sabe que a vacina é importante, sim, para todas as pessoas ela é importante. Mas o grupo prioritário não é à toa que é o prioritário. Eles são pessoas mais suscetíveis a adoecer e se vier a ter a doença, o risco de hospitalização e óbito por gripe. Só um esclarecimento, né? A informação. Quando a nossa colega Tati Simon preparou essa reportagem, o Ministério da Saúde ainda não havia se decidido sobre a prorrogação da campanha aos grupos prioritários. Então, atenção, a campanha continua somente para quem é do grupo prioritário. Tá certo? Bom, vamos de mais participação deste povo bonito. Sim, exatamente. Presta atenção nessa foto. Presto. Nessa foto que a produção vai colocar. Que coisa mais fofa. Oh, meu Deus do céu. Muito fofo. Quem mandou para a gente foi a Márcia Mendes. Ela mandou assim, ó. Bom dia, Israel e Mari. Bom dia. Sou a Márcia Mendes de Três Lagoas. Estou muito feliz. Meu sobrinho neto nasceu, o Aslan. Muito fofo. Muito fofo mesmo. Lindão. Olha, olha a mãozinha. Lindão, lindão, lindão. Tamo junto. Beijo, Márcia. Obrigada, viu, por mandar. Que Deus abençoe. Que dê muita saúde para esse bebê. Muita, muita saúde. Lindo. Ó. Temos aqui essas duas princesas. Deixa eu pegar o nominho delas aqui. Aí, dona Tati Simon. Ó, ó. Nós três e as duas lindas. Ó. Tamo junto. Yasmin e a Isabela. Elas são filhas do Pablo Gregório e moram lá na Vila Piloto 3. Manda um abraço. Manda todo abraço para vocês. Um, dois, três, três. Pergunta aí para Yasmin e para a Isabela. Quantas... Mas de novo isso? Quantas Vila Piloto? Vila Piloto. A Mari ainda não sabe. Vila... O Israel dá uma amnésia. Ah, Yasmin e Mari. Ó. Beijo. Yasmin e Isabela. Isabela. Beijo para vocês, viu? Muito obrigada. Yasmin, a Isabela e a Mari. Beijo. Agora um abraço aqui para o Gabriel, não, desculpa, desculpa, para o Pedro Henrique do bairro Jardim Imperial. Pedro, obrigada, viu? Tá ligado, mano. Sério, é isso? Tá ligado, mano. Obrigada por essa foto do Jardim Imperial. Aqui é o Jardim Imperial, mano. Pedro Henrique. Um abraço para você, Pedro. Valeu, Pedrão. Olha, acorda, Pedrinho. Esse aqui, você quer Pedrinho? Pedrinho, é verdade. É o Pedrinho. Ó, presta atenção nessa imagem. Não, 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 mandar não fizeram isso. Essa é a imagem. Imagem de milhões. Um fogãozinho a lenha. Olha o recado. Nesse friozinho, estou fazendo uma costela com um arrozinho e uma farofa. Estão servidos Israel e Mari. Sou do Mari Estela. Ednei, você não chama mais uma vez, não. Meu filho, meu nome é pronto. Daqui a pouco estou chegando. Você não chama de novo, não, que a gente vai bater aí. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, viu? Nossa, é a imagem de milhões. Pode convidar. Pode chamar mais vezes, né? Convida a gente. Convida, vai mais. Você vai ver. Você vai ver. Olha. Ribamar. Ribamar. Ribamar mandando aqui, ó. Luana Santiago também. Bom dia, Luana Santiago. A Laísi também está aqui, ó. A Laísi. Um abraço, Ribamar, por esse print aí que ele está nas redes sociais acompanhando a gente. Ó, nós entramos aqui, Ribamar. Vem aqui, a gente entrou, viu sua foto aqui, você e a sua patroa. Show de bola, hein? Um abraço, Ribamar. Aí sim. Pra você e pra todos do Jardim Alvorada. Naka, aquela foto agora, hein, Naka? Aquela. Naka. Nakamura. Cadê você, Nakamura? Cadê o Nakamura? Meu Deus, é sempre... Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Ai, como você é, hein, Matheus? Nossa, todo me lembrou. Para de brilhar com o diretor, mas vamos falar dessa maravilhosa. Sabe quem é? Sabe quem é? É a mãe deste animal de grande porte? Hoje é o aniversário da minha mãe, Osana Rafael Espíndola. Um beijo pra senhora. Beijo pra senhora da Mari aqui também, ó. Cinco e meia. Muitos anos de vida. Cinco e meia está batendo um ar, né? Cinco e meia, meu irmão. Cinco e meia. Hoje tem sopa paraguaia, tem chipa. Ai, meu Deus. Tô chegando. Beijo, mãe. Beijo, 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 beijo. Um beijo pra senhora e muitos anos de vida. Temos mais fotos. Vamos para o seguinte. Vamos para o próximo bloco. E depois a gente volta com mais fotos. Então tá bom. ETC Adora. Esse novo Kwid pode ser seu. Pra você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo. A cada 200 reais em peças ou serviços. Ou a cada 10 mil reais na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid zero quilômetro. Isso mesmo. Só Guará apresentei a você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renault? Vem pra Guará. Milhares de pessoas acreditam toda semana. E milhares já ganharam. Sonhos estão sendo realizados. E vidas sendo salvas. Faça parte dessa corrente do bem. E compre o seu MS Cap. No primeiro sorteio, 5 mil reais. No segundo, 10 mil. No terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais em cada. E no quarto sorteio, um novo Creta. Isso mesmo, um novo Creta. MS Cap. Ajude e concorra. Mato Grosso do Sul cresce. E as ações da Assembleia Legislativa estão por todos os cantos do Estado no dia a dia do cidadão. Onde tem crianças e jovens na escola. Emprego digno. Saúde e segurança para as famílias. Meio ambiente protegido. E assistência social para quem mais precisa. tem o trabalho do deputado estadual. Por meio de emendas e projetos apresentados, discutidos e aprovados, os parlamentares garantem apoio e recursos para todos os municípios do Estado. Melhorando a qualidade de vida de quem mais importa. O cidadão sul-mato-grossense. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Arraiá da Giga. Garanta a alegria da sua festa com os produtos da Giga. Vestido junino infantil, só R$ 34,99. Cuscuzeiro de 2,2 litro, por R$ 24,99. Conjunto com 10 pote retangular Jaguar, só R$ 14,99. A Giga parcela suas compras em 12 vezes no cartão, sem nada de juro. Arraiá da Giga. A Giga, a gigante do seu lar. A Giga, a gigante do seu lar. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex renova mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000 em compras em produtos Coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. De volta com o TVC agora desta sexta-feira, 3 de junho de 2022. Agora imagens da rua Duque de Caxias. 25 graus. Ué, está caindo a temperatura, senhor Israel? Pois é, meu amigo. Estamos aí num declínio de temperatura. E a previsão do tempo, vocês já acompanharam, né? É de temperatura amena aqui para Três Lagoas. Uma frente fria já está atuando no nosso estado. Por isso, o céu está nublado, fechado. Mas não tem previsão de chuva para hoje aqui em Três Lagoas. Mas, ó, pode preparar o casaco, hein? Porque na segunda-feira o frio está de volta. Gente, os casos de Covid voltaram a crescer em Três Lagoas. Por isso, o uso de máscara pode ser um recurso na tentativa de frear o risco da contaminação. E a maior preocupação tem sido dentro das escolas, onde uma criança contaminada pode infectar todas as outras. Entenda melhor na reportagem. Usar ou não usar a máscara? Eis a questão. Os números indicam um expressivo aumento de moradores se contaminando com o coronavírus em Três Lagoas. Mas a máscara segue não sendo um acessório de uso obrigatório na maioria dos locais. O coordenador do setor de vigilância sanitária de Três Lagoas, Cristóvão Bazan, destaca o que o decreto municipal prevê. Nosso decreto recente, ele recomenda o uso da máscara em todos os ambientes. E ele obriga o uso da máscara em ambientes hospitalares, clínicas médicas, tanto da rede privada quanto da rede pública e também no transporte coletivo. E lembrando também que a obrigatoriedade da máscara é para as pessoas que estiverem com sintomas gripais e tiverem que sair da rua. Então, se a pessoa está com sintoma gripal e tem que, por algum caso, fazer alguma coisa na rua, ela vai ter que a obrigatoriedade do uso dessa máscara. O resto das pessoas está a recomendação. É que nesta época do ano, a circulação de vírus é mais frequente. Não é raro encontrar alguém com sintomas gripais, como uma coriza ou tosse. Este é o cenário que mais tem preocupado dentro das escolas, entre as crianças e os adolescentes, como explica a coordenadora do setor de imunização, Humberta Zambuja. Se a pessoa tiver, se a criança ou mesmo adulto tiver com síndrome gripal, ela tem sim que ficar afastada pelo período de uma semana, porque pode ser uma gripe, mas também pode ser uma gripe associada ao vírus do Covid-19. Então, até que se tenha a certeza do descarte disso, a gente fica aí com o benefício da dúvida. Ou seja, mesmo a gripe também é transmissível. Então, se a criança está com sintomas respiratórios, ela não deve frequentar a escola, nem a unidade da creche, ela tem que sim permanecer isolada em casa. A mesma coisa o adulto, se está com sintomas de síndrome respiratória, tem que permanecer em casa. O decreto municipal mais recente e vigente em Três Lagoas dispensa a obrigatoriedade do uso da máscara entre os alunos de escolas e creches, tanto da rede particular quanto da rede pública da cidade. No entanto, nesta escola estadual, Afonso Pena, cartaz como este, que indica e recomenda o uso do acessório, é ainda bastante frequente. É o que explica a coordenadora regional de educação, Marisete Bazé. O diretor, ele tem um colegiado escolar, né? Ele é direção colegiada. Então, se ele quiser, ele pode reunir o colegiado escolar e decidir que naquela unidade escolar, todos vão usar máscara, tá? Até os alunos, esse é um comando que o diretor tem essa autonomia. Na prática, isso ocorre em alguma instituição aqui da cidade? Sim, nós temos instituição, sim, que todos nem precisou reunir a comunidade. Eles mesmos decidiram que não ia abolir o uso da máscara. Dentro de escola e creche também, nós temos a recomendação do uso da máscara. Pelo nosso último decreto, tirou-se a obrigatoriedade do uso da máscara nas escolas. Mas a recomendação é que ainda continuem usando. Diretor de escola, tem autonomia para obrigar os seus alunos a usarem ou os outros servidores da escola a utilizarem? A autonomia para obrigar, eles não podem, né? Eles podem fazer a recomendação e eles podem também, dentro da escola, o diretor com os colaboradores, fazer uma reunião e lá eles decidirem pelo uso ou não da máscara. Nas salas de aula, uma parcela dos alunos utiliza a máscara, diferente dos funcionários da escola, em que todos usam o acessório durante todo o expediente. Nas ruas, a obrigatoriedade divide a opinião entre os três lagoenses. Concordo, porque está dando muito convívio, né? A pandemia não acabou? Não acabou não. Está por aí, vai vir mais ainda. A senhora já teve Covid? Eu não, mas eu não... Também não quer ter? Não, também não quero ter. Eu acho que, eu acho não, tenho certeza que tem que usar em ambientes fechados. Quando está o ar livre, ela não está no ar igual o processo químico, né? Então... Ambiente aberto aqui, estamos caminhando na rua? Estamos exercitando ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que não tem problema. O senhor vai a um supermercado, por exemplo? Aí o senhor vai usar? É, não tem no bolso. Eu acho que é correto, já veio, eu uso, né? Sua parte será fácil? Minha parte eu faço, agora eu sou outra. Então, já teve Covid? Não. Não teve, mas também não quer ter? Também não. E na opinião da maioria dos internautas do portal RCN67, o acessório deveria voltar a ser obrigatório em ambientes fechados. Por enquanto, a máscara é obrigatória somente em estabelecimentos de saúde e dentro de transporte público em Três Lagoas. E o bom senso, né, gente? Vamos falar sério, né? A pandemia não acabou, por isso vamos ter o bom senso. Eu sempre carrego a minha máscara. Se eu não me sentir confortável em alguns ambientes, ó, já coloco. Principalmente em ambientes fechados, como aquele senhor falou, né? Ambientes fechados, independente de onde esteja, se é escola, se é pôs de saúde, shopping, supermercado, coloque a máscara. O bom senso vale para todos, tá bom? Olha só, no pronto atendimento do Convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas. 24 horas, todos os dias, no Centro de Especialidades Médicas, você encontra aí médicos especialistas e uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer aí o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com todo o suporte completo. O hospital, que existe mais de 103 anos, oferecendo saúde, qualidade, Três Lagoas, para Três Lagoas e toda a região. Bom, agora nós vamos até Campo Grande com a repórter Glória Maria, porque lá a campanha de vacinação contra a gripe e o sarampo foi prorrogado. Glória, bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. Israel, cestou e cestou com notícia boa. Para aqueles que não conseguiram tomar a vacina da gripe, o Ministério da Saúde prorrogou a campanha nacional de vacinação contra a gripe e o sarampo até o dia 24 de junho. O governo federal informou que o objetivo é aumentar a cobertura vacinal. O prazo inicial previa que a ação de imunização para os públicos prioritários terminasse no dia de hoje. A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul informou que até o momento a campanha de vacinação contra a influência está em 37% em relação à população apta a se vacinar. Já do sarampo, a cobertura vacinal das crianças está em 29%. Lembrando, Israel, que neste ano a vacina contra a influência já está atualizada contra as cepas que circularam no ano passado. São elas H3N2, H1N1 e Influenza B. Então fica o recado, né? Procure uma unidade de saúde mais próxima e se proteja. É com você, Israel. Tá certo, Glória. Será que tá frio lá em Campo Grande? Você viu a Glória até de cachecol. É cachecol a Dona Mari Verdão que ela estava usando? Nossa, o frio já chegou por lá. Vai chegar aqui na segunda-feira. Bom, de Campo Grande, vamos para Paranaíba porque por lá também registrou aumento dos casos de Covid. Sérgio. Olá, Israel. Bom dia. O aumento de casos de Covid-19 está acendendo um alerta para uma nova onda do coronavírus que tirou a vida de milhões de pessoas pelo mundo. Falta de leitos, equipamentos e espaços. Fortos que foram deixados em câmaras frias à espera de sepultamentos. Será que tudo isso já foi esquecido? Boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde de Mato Grosso do Sul aponta que de 24 a 31 de maio, Paranaíba registrou 59 casos de Covid-19. Dados do Ministério da Saúde apontam que entre os dias 25 e 29 de maio, 1.980 novas infecções foram registradas no Estado. Um aumento de 384%, levando em conta os 409 casos positivos da semana anterior, entre 17 e 24 de maio. Aqui em Paranaíba, há dois meses não era registrado nenhum caso. Porém, só nas últimas 24 horas, 10 testes positivaram, conforme dados da Central da Covid. Outro dado preocupante é que houve também aumento nos casos da influenza. Ê, gente, a pandemia não acabou, gente. Cuidado, por favor, cuidado. Agora que nós estamos retomando aos poucos, não vamos querer sofrer de novo todo aquele surto avassalador que nos causou, pelo amor de Deus. Eu ia falar, você vê como que Mato Grosso do Sul é grande, né? Lá na capital, a Glória Maria toda encapuzada de cachecol. Aí vamos para Paranaíba, está lá o Sérgio Scaloni de camiseta. Voltamos para Três Lagoas e olha... Estamos aqui assim. Olha a beleza. De ombro de fora. Não está com frio? Não. O ar-condicionado. Mas aqui não está frio ainda. Ainda, né? Não está frio ainda. Mas onde a noite estava? A noite sempre diminui, né? Vamos para as nossas participações. Vamos. Gente, pelo amor de Deus, eu pedi selfie. Selfie. Não pedi o prato de comida, não. Nossa Senhora. Está bravo, né? Está bravo porque tem comida aqui. Tem mesmo. Nossa, olha a hora. Olha a hora. Desde as seis da manhã, estamos aqui na batida, meu filho, sem comer. Bom, vamos começar aqui, então, pela Esther. Um beijo para você. Esther, primeiro que eu amo o seu nome, segundo que eu amo a sua participação. Eu também amo você por aqui, viu? Você é muito linda. Dá um beijo. Com a tia Tati, ó. Está vendo? Olha o feijãozinho. Com calabresa. E bacon. Está feliz? Está rindo? Por quê? Você já almoçou? Porque eu estou sentindo o cheiro daqui. Estou rindo porque já almoçou? Não. Já está com o buchinho cheio? Não. Você está bravo por quê? Isso aqui é uma afronta. Nossa Senhora. Você sabe quem mandou? Ai, meu Deus. Quem mandou? Foi o Marcelo, aqui da Vila Nova. Ah, Marcelo. Você estava falando com o Ricardo aqui, nosso Sinegra, sobre feijão, lá da Dona Gelinda? Pois o Marcelo mandou aqui, ó. Feijãozinho com bacon em calabresa. Nossa, que delícia. Água na boca. Com aquele suquinho de cevada. Feijão com suco de cevada. É. Acompanha. Receita de Israel. Não é para jogar aqui dentro. Você põe no copo do lado. Não. Bem geladinho. Aí você toma assim, ó. Aí você vai no caldinho quentinho. Quente, congelado. Não entorta a cara não, Israel? Nossa. E o Fih, eu quero que entorte qualquer coisa, meu irmão. Marcelo. Um abraço, Marcelo. Obrigada pela sua participação, viu? Sempre por... Ó. Manda um alô aqui pra Bina e pro Geraldo. Bina. Casa 2, em frente à Vila dos Operadores. Nós assistimos vocês sempre. Beijo pra você, Bina. Bina, Geraldo, Casa 2, lá da Vila dos Operadores. Isso. Eu estive aí domingo passado. É? Que legal, hein? É bacana lá? Muito. Acho que eu passei lá uma vez na Vila dos Operadores. Jogou bola lá, Ricardinho? Ricardo jogou bola lá. Olha, que legal. Ó, Bina e o Geraldo, obrigado. Vocês são os amores. Eu amo vocês. Sempre. Obrigada pelo carinho. Beijo, beijo. Olha, quem mandou essa foto aqui foi o Gabriel. É pra fazer assim essa foto, ó. É em pé. Foi o Gabriel. O Gabriel tem 18 anos. Ele mora no Nossa Senhora Aparecida. Mas ele é de São Paulo e só está aqui a passeio. Gabriel, tá gostando de Três Lagoas? Toca aí, irmão. Tá gostando da nossa cidade? É margem. Tá frio, tá calor aqui pra você? Cara, é de sampa, meu. Cara, é de sampa. De sampa. Ô, Luíto, o pau é em 100 esportes? Mas tudo bem. Agora é. Ah, a gente queria, mas tudo bem, diretor. O senhor é lindo, diretor. Ô, diretor. Acordo, Pedrinho, que agora é hora de esporte. É por isso que a gente ama o diretor. Você não ama o diretor? É claro que eu amo. Amo muito. Por isso que ele tá bravo hoje. Você é pés cagada, por isso que ele tá bravo. Né, diretor? Eu sei, gente. Um abraço pro senhor. Vem aí, a RZ Sports. Tchau. Tchau. Fecha Mestodimo. Toda loja e até 15 vezes sem juros no cartão Todimo. Porcelanato 83x83, retificado R$ 79,90. Tubo PVC esgoto 100 milímetros, R$ 89,90. Veneziana Sassazaki branca, R$ 899,90. Kit Selite Elite pronto para instalar, R$ 1.099,90. Não perca. Últimos dias. Fecha Mestodimo. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas, todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Tchau, tchau.